Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, agora trazendo a questão 33 do processo seletivo da Petrobras para o cargo de engenheiro de produção júnior, prova realizada em 2014. Lembrando que eu vou estar trazendo mais questões ao longo da semana, então caso você queira acompanhar, se inscreve no canal, caso você goste desse material, deixa seu like, compartilha com os amigos e se você tiver alguma sugestão aí de vídeo para o canal ou de material que você queira ter alguma introdução ou alguma resolução, deixa nos comentários. Então vamos lá para a questão 33. Então o projeto de ampliação das instalações de uma planta industrial apresenta um valor agregado de R$ 40 mil e custo real de R$ 32 mil e um valor planejado de R$ 45 mil. Então o índice de desenvolvimento, desempenho de custos, ele é igual a... Bom, o que ele está aqui no que a gente calcule ou determine? Ele quer que a gente calcule o IDC. Como que a gente calcula esse IDC? Vamos relembrar isso. Então o IDC, esse índice de desempenho de custos, ele nada mais é que o valor agregado dividido ou a razão entre o valor agregado e o custo real. Então neste caso nós temos um valor agregado de R$ 40 mil em relação ao custo real, que é de R$ 32 mil. Podemos aqui fazer algumas simplificações. Temos então R$ 40 por R$ 32. R$ 40 por R$ 32 são dois números múltiplos de 8. Então R$ 40 podemos simplificar aqui fazendo a divisão por 8 e aqui também por 8. nós temos então R$ 40 por 8 são 5, 32 por 8 eles são 4 e nós temos então R$ 5 quartos. R$ 5 quartos você tem 1 inteiro e 0.25, ou seja, R$ 1.25 é o índice de desempenho de custos. Lembrando que se a gente fosse tomar uma análise, o parâmetro que nós temos é o valor 1. Então acima de 1 quer dizer que os nossos custos são menores, é mais vantajoso. Perfeito? Nós temos ali resposta 1.25. Então dentre as alternativas nós temos a resposta sendo a letra A. Então o índice de desempenho de custos 1.25. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até mais. Fui!